Eu não vou negar Você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria E é meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria É meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão No mel de seu beijo e um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu coração Meu coração é o seu lugar 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 No meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo, o meu Sair pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Sair pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta pra mim por favor Pode pensar que sua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Eu sinto o gosto amargo, da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Tua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar 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 Amém. 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 Vem. Vem matar a saudade. E vontade de te ver. Tô louco por você. Vem. Me traz a felicidade. Eu preciso desse amor. Deixar o cheiro que for. A noite no meu quarto solidão. Fico olhando as estrelas. Procurando você. E você não está. Meu coração bate mais forte. Esse pensamento vagueia. Onde está você? Quem não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui. Sempre por aí. Longe de mim. Que amor é esse que me faz sofrer. E longe de você. Não consigo mais viver. Vem. Vem. Vem matar a saudade. E vontade de te ver. Tô louco por você. Vem. Me traz a felicidade. Eu preciso desse amor. Eu preciso desse amor. Veja do jeito que for. Vem. Vem matar a saudade. Que vontade de te ver. Eu sempre disse a mim mesma. Que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta Não adianta eu dar conta essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho E me pego aqui sozinho Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a salvagem do em mim temor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não sai daqui do pensamento Meu amor, você não sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não sai daqui do pensamento 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descalenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descalenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saiteira da solidão Oh coração, vem com o Robson San Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Teu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade me faz perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo Acabar com o nosso amor Eu faço tudo Eu faço tudo impossível Do seu amor Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade me faz perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade me faz Cigana Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você